A maquininha que acompanha o ritmo do seu negócio. A Point Pro 2 facilita as suas vendas. Bateria de longa duração. Com a base carregadora, sua maquininha tem mais energia para todo o dia. Mais meios de pagamento. Aceita cartões com chip, tarja magnética e por aproximação, além de pagamentos com código QR. Display com novo design. Você receberá seus pagamentos em uma tela muito mais moderna. As melhores taxas e prazos para você usar seu dinheiro. Crédito na hora, sob medida para você. Ao cobrar com a Point, você tem acesso ao mercado crédito. Crédito na hora, sob medida para você. 100% online, sem burocracia. Receba o valor na hora, na sua conta Mercado Pago. Disponível para fazer pagamentos, transferências ou compras no mercado livre. Para mais informações, link na descrição.